Eles encontraram uma figurinha rara, deve valer alguma coisa, essa figurinha não vale nada, mas foram enganados, você roubou a gente, agora precisam correr atrás do prejuízo, temos que recuperar a figurinha, e ao lado de Ariana Grande, e dessa galera radical, este hotel é fácil de invadir, colocam em prática os planos mais loucos e impossíveis, o nariz, ele tá caindo, subindo? A confusão está armada, subindo, nesta sexta, 11h15 da noite, na tela de sucessos.